Bom pessoal, hoje é mais uma decisão para nós, outro jogo aqui com a gente vai ser uma decisão, então, nós peço a vocês que a gente mantém o mesmo vídeo, pode cair, a gente tem que acreditar, cada um que entra não pode desmolhecer não. Cuidado com as páginas, os primeiros 5 minutos e 3 minutos e tal, tinha que dar bem de fim, cuidado, muito cuidado, ninguém tem assim, então, isso é um mistério do jogo. Vamos ver como é que ele joga, sai nas falhas dele, vamos aproveitar as oportunidades, esse cara que joga na frente, perde gol, o gol faz falta, se você está treinando aquilo, você vai fazer lá no jogo, vocês tem que melhorar, cada bem mais, treino, pode ter um treino sempre forte, fazer um gol, a oportunidade é fazer um gol, não pode dar bem a dele, tem que continuar, no fim, vai jogar igual, entendeu? Tem que ganhar o jogo, é para ganhar o jogo, com paciência, tranquilidade, não errar os passos, cuidar com o espaço texto, falar, nosso coleiro, falar, chama, chama, vocês só não tem, mas cada jogo vocês tem que melhorar cada vez mais, cada partida, entendeu? É isso que eu espero pra vocês, viu? Então aqui no jogo, me defender essa camisa hoje, também de fazer mais uma vez, eu espero de vocês der vontade, não quero que ninguém se muda com o jogo passado, tipo, ou bem, ninguém vai jogar melhor ainda, viu? Muita coisa, galera, a gente tem uma terceira aqui, eu cheguei bem aqui, a câmera do fundo, nossa, que tristeza é essa, porque eles vão trabalhar no jogo, e só isso, quando vocês começarem a jogar pra fora, tem em todo lugar, se não tiver, tem nada, tá dando coisa, eles não conhecem nós, só não conhece eles, eu conheço assim, mas que a maioria não conhece, os caras são bons, o treinador tem que ser bem, o time é melhor, marca a porra da bola aqui em cima, marca a porra da bola aqui em cima, marca a porra do jogo, olha aí, galera, vamos, vamos, caralho! A gente tem que ganhar muita incapacidade, com homenagem, é o que eu falei do primeiro jogo, Não vou pegar o novo, eu m... Mas vai sair, o ponteiro se trocava? Não tenho pra ganhar mesmo, moça não tem que ganhar dopo conversation, completa, não passa não não experimento isso, uma parte de uma quantidade deということar no single. Fora, o time livre. Tor 181, 1 time top 9, físicamente. Mas, é uma coisa que eu nunca vi, obrigado, mas tem jogador define, s absolutamente essa puta maneira... E... O que é isso? Você é dentro da quadra Quando chegar aí com 10 bola Cone Quando chegar aí com uma bola Vamos pegar o nome do Guilherme para o Lito Vamos pegar o Guilherme para o Lito Vamos jogar com o Centro de Olho No ano passado a gente estava desse jeito Os caras estavam com medo de nós Os caras estavam tirando a olhada deles Os caras estavam tirando a olhada A gente estava tirando a olhada O que é isso? Enconte! O que é isso? Jerusalém 南ти Na sola Eles milham O que fazer? É Re composer A capacidade dachaft Na機 Floyd O que telhc Fourth Magazine Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Amém. 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 Faz, 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 faz. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 ro Obrigado. Então é isso, quando você tem que jogar com alguém melhor que você aprender agora, vai ver, é o pior não, é isso que eu não consigo. Eu gostei! Eu gostei, quer dizer, que eu quero ficar, você está me a bombar agora, você está me a bombar agora, a cara, oismo depende do cause e dá. Ah, eu não entrei, mas estou sempre no próximo. Está certo. Está mais bonito. Só não me deram. That's so well. Não tem mais idade. Agora, eu acho que é... Subir vídeo. Um, dois, três. Não tem nada, senhor. Essa pregação de três era um jovem. Mas, se eu não tiver de verdade, eu não sei se eu tenho nada por aqui, já está na capa e é um resagre. É de barro. Então, a base é essa. Todo time tem que ter uma base. E o time que não tem base, ele não tem futuro. Ele vai cruzar a jogar com o Oliveira e ele vai cruzar... Cadê a batata? Não tem mais. Vocês são a base. Eu só vou plantar mais uma. Posso pensar na ferro, né, tá? Porque, bom, tem muitos. Porque 25 a inscrição. 25 para... O time pode ser evitado. Cada ano que eu vou deixar uma turma, quem está treinando mais, não está melhor. Então, é isso. A oportunidade sempre tem. Vai começar. Vai começar. É isso, irmão. Esse dinheiro é muito bom. Tive bom. Nós erramos um domínio mais. Tinha um dobro a pegar uma dor aqui. Então, é isso. O boleto deles, joga muito com os peles, tudo isso. O nosso boleto tem que aprender. Já era para ter aprendido há muito tempo. Mas não é muito bom. É tarde demais. Entendeu? É só treinar. Procura o que é melhor. Treinar com o biólogo. Treinar com o biólogo. Não deixa de mim treinar. Se eles jogam com o biólogo. Vou dormir lá. Vou dar um preso na batata. Então, é isso. Esses detalhezinhos. A partir de quando nós entramos aqui, nesse ginásio, eu falo que está boa brincadeira. Isso aqui é sério. É uma competição. Ninguém entra à toa. A gente está perdendo o tempo da gente. Não são eficazes por cinco e poucos. Eu sou um preso na batata. Eu sou um preso na batata. Pra dar oportunidade a vocês. Pra dar a chance pra vocês. E não poder se atratar. Não pode se atratar. Não é para a gente. Essa é a competição. Não é uma competição. Não é depende. Vocês estão no ar. Governão, na perda do passado, sobre a suspensão de mulheres. Os preços sem pegar pra água. Um, dois, três, e...